Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu quero te falar em específico sobre essa plataforma que está aí no título do vídeo, tá bom? Será que realmente essa plataforma é confiável, paga de verdade? Assista esse vídeo até o final que eu vou te falar toda a verdade sobre ela, tá bom? Eu testei ela, faz uma semana que eu estou jogando nessa plataforma e vou te falar se a plataforma realmente é confiável e se paga de verdade, tá bom? Eu estou sempre testando novas plataformas, só esse mês mais de 22 novas plataformas testadas, tá bom? E eu vim te falar aqui a verdade sobre ela, tá bom? Joguei uma semana, criei o meu cadastro tranquilo, fiz um depósito nela, tá bom? E comecei a jogar, tá? Joguei um dia, dois dias, três dias, joguei a semana inteira nessa plataforma e consegui ganhar, pessoal, R$530, tá bom? Em uma semana nessa plataforma jogando os joguinhos do Fortuny, tá? Que é os que eu mais gosto de jogar. E consegui aí, né, fazer R$530, só que teve um porém. Na hora que eu fui sacar o dinheiro, pessoal, eles limitam o seu saque, tá? Eles colocam barra de saque dentro da plataforma para limitar e você não conseguir sacar tudo. Então, esse foi um dos pontos primordiais para mim não continuar nessa plataforma, tá? Porque se você, por exemplo, ganhar R$1.000,00 lá dentro e a barrinha não estiver preenchida 100%, eles não liberam o seu saque. Você é obrigado a voltar a jogar, a preencher a barrinha e assim você pode perder o dinheiro voltando a jogar, certo? E outra coisa, eles limitam o seu saque entre R$100,00 a no máximo R$300,00 por dia. Então, esse dinheiro de R$530,00 que eu fiz, eu já não consegui sacar tudo, certo? E eles fazem isso para que você deixe o dinheiro dentro da plataforma, tá? E acabe perdendo. Então, eu não indico essa plataforma, tá bom? Eu estou ganhando, pessoal, em outra plataforma. Vou te mostrar aqui o resultado que eu tive, tá? Olha aqui para você ver. De R$5.700,00, tá bom? Surreal o resultado que eu estou tendo nessa plataforma, tá? Até peguei o link dela e deixei aí abaixo, está nos comentários fixados, só deixei aí nos comentários, tá? Está aí, só clicar, tá bom? Basicamente, pessoal, nessa plataforma que eu estou lucrando de verdade, tá bom? Realmente, eu descobri uma estratégia, tá? Um bug aí, eu não sei se é bug, mas é uma estratégia que entre meia-noite a meia-noite e meia, certo? Eu consigo lucrar. Eu identifiquei o jogo pagante e todo dia eu estou lucrando, tá bom? Esse valor aqui foi só nessa plataforma, tá? Só nessa plataforma essa semana, R$5.700,00. Preste atenção que eu vou te passar aqui os passos que você deve seguir para realizar e lucrar, tá bom? Primeiro passo, tá? Você se cadastrar aí abaixo. Segundo passo, eu indico que você tenha uma banca de 30 ou mais para você realizar as jogadas, tá? Aí agora, vai o terceiro passo. Só funciona no jogo do Fortuny Tiger, Fortuny Mose e Fortuny Ox, tá bom? Nesses três jogos, tá? Você vai esperar chegar meia-noite. Chegou meia-noite com esses três jogos, com a sua banca certinho, com o seu cadastro, certo? Entre meia-noite a meia-noite e meia. A hora que você estiver jogando, eu vou estar jogando para estar lucrando também. Então, basicamente, é isso, tá? Chegou meia-noite, você vai colocar a ficha mínima no joguinho de 40 centavos, ligar o modo turbo do jogo, certo? E jogar aí 10 rodadas em cada um. Pega um aleatório dos três, 10 rodadas em cada um, tá bom? Vai rodar ali 1, 2, 3, 4, até 10. Uma dessas 10 rodadas vai soltar um super ganho, tá? Não importa o valor. Um desses três... Se jogou o Fortuny Tiger e não pagou as 10 rodadas, vai para o Fortuny Mose. Pagou o Fortuny Mose dessas 10 rodadas, você identificou o jogo pagante da madrugada. Agora, que a gente forra. Identificou o pagante, você aumenta a ficha para 2, 3 reais. Quanto a sua banca aguentar para mais 10 rodadas, tá? Aí você estava com o modo ativado do turbo, você desativa o modo turbo, tá? E aumenta a ficha e joga mais 10 rodadas que ele vai soltar um outro super ganho. E assim você forra, tá? Você identifica o pagante, aumenta a ficha, desliga o turbo e aí em máximo mais 10 rodadas ele paga e é sucesso, tá bom? Não tem erro, tá? Esse dinheiro que eu te mostrei aqui, tá? Foi só essa semana, pessoal. É surreal essa estratégia. Faça isso hoje mesmo para você lucrar, tá bom? Então é isso. Está aí na descrição, tá? Comentário fixado, link. É só se cadastrar e jogar hoje mesmo, tá bom? Fica com Deus e até mais.